Hei hei amigos, aqui que fala o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês, e hoje meus amigos, o tão pedido game de celular, Horror Field, um game inspirado em Dead by the Light, que é muito legal, e é mais um jogo de terror, que é um jogo também parecido com A Indentity, que vocês estão pedindo bastante, vai ter vídeo no canal, fica tranquilo, mas agora, mais um jogo diferente, recomendação de vocês, muito obrigado, Eu joguei e achei muito difícil, não consegui sobreviver das duas vezes que eu joguei, mas vamos ver se em vídeo isso muda, então se você é aquele amigo do canal, e quer me desejar aquela sorte sensacional, já deixa o like, porque amigo, deixa o like logo no início, olha só que lindo né, vamos nessa galera, eu não consigo jogar de monstro, eu só consigo jogar de sobrevivente, com esse sobrevivente aqui, porque ele é do meu nível, E depois eu vou desbloqueando outros personagens conforme eu vou pando de nível, posso fazer upgrade, mas eu quero liberar os outros, e pra jogar de monstro eu preciso de level 6 no mínimo, pra jogar com esse daqui, então, vamos nessa então, e que a sorte esteja conosco aqui nesse vídeo, e eu tenho que mudar meu nome também, porque tá player, não tá tipo Godenote bonitinho né, e galera, continuem recomendando jogos, eu peguei um monte de jogos que vocês recomendaram, Tinha um tal de standoff também, a galera tava pedindo pra colocar no Você se Lembra o Block Strike, então eu tô anotando, e eu vou trazendo no canal, mas continuem recomendando, porque isso é legal, porque sempre vai ter conteúdo pra vocês aqui, beleza? Então, vamos nessa galera, vai começar e vocês vão ver o porquê que eu falei que é difícil, como o jogo é inspirado em Dead by the Light, você tem que estar aqui consertando os geradores, e quando o coração começar a bater, é porque o monstro está próximo, então você tem que fugir, E aqui galera, eu não sei se dá pra pular janela, mas eu sei que ele não abre porta, ele tem que quebrar a porta, então as portas seriam as barricadas, então a gente tem que usar estrategicamente pra não gastar tudo, se você for pego, Você vai pra uma prisão onde os players precisam te libertar de lá, por exemplo, ele tá um pouco próximo, tá se aproximando, e ele sempre se aproxima de mim, velho, é impressionante, e eu não sei de onde ele tá vindo, simplesmente meu coração tá batendo, e não é porque eu tô vendo minha crush não, é porque realmente o monstro tá vindo, Bom, dois geradores foram reparados, meu Deus, eu não conheço nada dos mapas ainda, calma, eu vou ficar aqui escondido, eu vou ficar aqui escondido, ah, tô camuflado aqui né, não é possível que ele vai conseguir me ver aqui né, só se ele tiver uma visão, não vou sair daqui, tô com medo, aí a porta, a porta é uma barricada, vamos fazer juntos aqui, Porque conforme vai fazendo em grupo, vai ficando mais rápido, vamos ver, ele tá muito aqui, ele tá muito aqui, velho, não abre a porta não, velho, ele fica meio lento depois que ele dá o ataque, é bem, é bem parecido com o DBD, tá, vamos se afastar desse monstro aí, porque esse monstro aí, ele é bizarro galera, será que aquele girador que eu estava fazendo no início já terminaram ele? Olha, isso é muito estranho, ele bateu no cara, mas eu sinto como se ele estivesse se aproximando de mim, sabe? Ah lá, o cara foi preso, e como que eu vou libertar ele? Não sei, porque eu não sei onde fica essa prisão, então vou deixar para as outras pessoas, e vou fazer aqui minha lição de... Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá, é impressionante isso cara, vou me esconder no armário, não, ele não tá vindo, para, para de ser medroso também, vamos nessa, vamos fazer o girador, falta só mais um, eu tô do lado da saída, Então se eu terminar esse girador, dá para abrir a saída de a gente fugir, eu quero muito jogar de monstro nesse game, para saber, ele tá muito perto, ele tá muito perto, meu Deus do céu, calma, ele tá bem próximo, deixa eu ficar aqui parado, ok, eu acho, ele tá próximo, mas dá para fazer tranquilo, dá uma agonia essa coisa de ficar o coração batendo, Beleza, vamos lá, eu acredito, hein, eu acredito, vai lá amigão, não tem puzzle, simplesmente você aperta ali, ele vai fazendo e vai ganhando estrelas, que seriam as pontuações, e ele estoura o girador, e eu acho que isso faz barulho, beleza, power on, e agora vamos abrir a saída, nossa, isso daqui, nossa, ele tá vindo muito pra cá, ele tá vindo, eu tô ferrado, Tá, não dá para dar 360, quando tomo dano, eu simplesmente fico rápido com adrenalina por um curto tempo, eu preciso ser curado, então eu vou tentar usar essa porta como barricada, eu acho que ele me perdeu, Se eu andar ferido assim, eu vou deixar um rastro, então, bom, ele me perdeu, eu queria muito dar uns 360 aqui, né, não, não que eu saiba fazer isso, né, mas seria legal, mas tem como você colocar power ups também, mas isso você vai liberando com o seu nível, Vai lá, mano, vai lá, brother, você está ferido, mas você, ah não, velho, sai daqui, mano, eu sei que você vai conseguir, eu sei, essa porta vai se abrir antes dele chegar, vai, vai, bora, abre essa porta, pelo amor de Deus, boa, é disso que eu tô falando, só é eu gravar que eu dou sorte, linda, galera, eu nunca tinha ganhado, juro, eu acho que eu joguei duas ou três partidas, As três eu perdi, mas eu perdi de uma forma tão apelona, que eu falei, não é possível, será que vai ser fácil gravar esse jogo? E consegui, consegui ter minha primeira vitória em vídeo, isso fica bonito porque vai estar gravado, né, bom, não sei que nível eu estou, eu acho que eu tô nível 2, olha só, vou colocar Godenot aqui, né, Godenot, beleza, Godenot, level 2, meu ID, mas eu não sei se dá pra adicionada pra fazer clãs, Mas se tiver como adicionar, tá aí meu ID, aí apareceu pra vocês, então vamos lá, Survival Camp, tenho que me manter ainda nessa jogada com o player, porque eu tenho que liberar level 6, então até eu jogar de monstro vai demorar um pouquinho, galera, eu queria jogar de monstro pra saber como que é ter essa experiência, mas vamos ver, Bunker, meu, já comecei com o monstro do meu lado, E ele tá, tipo, furioso, é uma habilidade que se ele pegar alguém ele vai derrubar numa só, eu acredito Pô, meu Deus do céu, por que que eu sou colocado em monstros tão apelões assim? Eu sou level 2 ainda, eu sou um... um little bot, véi Deixa eu passar pela porta, a porta sempre me ajuda Tá, vamos nessa Eu acredito que quando dá aquele estouro no girador, ele sabe muito bem a direção na qual ele deve ir, porque ele é notificado sobre isso Aí, cheguei, cheguei meu brother, meu brother do gorrinho, a gente vai fazer esse girador juntos aqui, fazer pontuação, e quando ganha, você ganha bastante coisa, né? Vocês viram? Eu fui pra mil, ganhei um monte de coisa Ó, tá vendo que o girador dá uma estourada? Eu acredito que isso alerta o monstro, ó Ó o bicho vindo, moleque Mas eu acho que poderia ter outras coisas pra fugir, porque... Até o momento, eu vi muita apelação no monstro Vamos ver Chega aí, amigo, chega aí Se ele tá fugindo é porque o bicho tá vindo Ah, não tá nada Ou ele tá vindo sim? É, eu não sei, eu vou esperar bater mais forte o coração Enquanto eu vou fazer no girador aqui, que eu quero fazer bastante ponto nessa segunda partida É, ele tá vindo, ele tá vindo muito furioso Ok Aí Ui, 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 ui Não, 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 velho, não tem como sair pra lá Tô ferrado Aqui, ó, vou ficar preso aqui, ó Tomei É, eu vou ficar preso aqui E é isso que eu falo pra vocês que é bem apelão Ele simplesmente teletransporta você pra jaula Então ele pode voltar pra cá rapidamente E isso já aconteceu comigo Que é aquele famoso face camp Só que eu não achei tanto face camp aqui como no identity Identity tem face camp record no Guinness, né Porque eu nunca vi tanta pessoa camperando naquele jogo, né Bom, podemos falar aqui help Podemos expectar também aqui clicando no olho Podemos ver aqui os jogadores Eu pensei que ele tava próximo a mim Tá, e a pessoa que vai me salvar, ela conhece o mapa Porque eu ainda não Me acostumei E eu não sei se pode ser bot Se pode ser pessoas jogando Não sei Tá Ele tá Ele tá aqui perto E eu vou me ferrar Porque tá carregando ali em cima Se vocês olharem ali em cima Onde tá os meus players ali em cima Está carregando E eu vou me lascar Porque ninguém tá vindo me salvar O cara tá abrindo a porta Talvez seja uma estratégia de ele abrir a primeira porta Depois ele me ajudar Eu acredito em você, Mark Ruffman Você vai me ajudar antes de eu falecer, não é? Por favor Não me deixe na mão Vem aqui, Mark Ruffman Mark Ruffman, não faça isso, Mark Ruffman Pelo amor de Deus, gente Eu tô preso aqui Com a dificuldade de vocês ajudarem uma pessoa Olha isso Caramba Que covardes, véi Me deixaram Nossa De todos esses anos De gameplays De jogos da galera Que Essa é a primeira vez Que isso me acontece Eu não sei porque Não foi meu nome também Ah Meu nome já tá sendo usado Quem é Godenod, né, mano? Que que é isso, gente? Ô, gente Godezord Meu Deus do céu Não é possível Ufa Consegui o nome Eu não consegui usar meu nome Três vezes Tá bom Então vai ter um Godenod falsa Vai ter um Godenod item Um Godezord Eu vou ser o Godezordi Entendeu? Mas vocês viram, galera O nível de dificuldade Depende Eu dei sorte na primeira A segunda Eu dei azar Mas as pessoas não me ajudaram Elas foram bem egoístas Não me ajudaram Em nenhum momento E eu me lasquei Vocês viram que se o monstro te pegar A primeira batida Você vai ter uma adrenalina Porém Ele tem um negócio vermelho Que fica no início Eu acredito que se ele te bater Uma vez Você já cai Então é como se fosse Um modo raiva dele Sabe? Então tem que tomar cuidado Com aquilo Bom Gostei do game Obrigado pela recomendação Espero que tenham curtido também Horror Field O game inspirado em DVD Sensacional Dá pra jogar no Android Não sei se dá pra jogar em iOS Mas se tiver Vou deixar na descrição As plataformas Que são possíveis de jogar Obrigado Deixa mais recomendação Deixa aquele like E Falou! Falou!